Olá gente bonita! Tudo que a gente vê por aí são as notícias sobre Joaquin Phoenix e sua performance digna de Oscar em Joker! Tanto é que todo mundo parece que se esqueceu do ator que interpretou o mesmo personagem há algum tempo atrás. Sim, o Jared Leto, que aliás não tá muito feliz com esse novo filme não, tanto que ele chegou ao ponto de tentar impedir Joaquin Phoenix de fazer o filme. Barraco de rico direto de Hollywood? Credo! Que delícia! E falando em delícia, deixa o seu like e bora! Quando o filme Esquadrão Suicida foi lançado em 2016 cheio das expectativas, ninguém esperava que receberia tantas críticas negativas. Até o diretor do filme, Dave Dyer, não ficou muito satisfeito com o resultado do próprio trabalho. Já quando saiu o filme do Joker com Joaquin Phoenix em 2019, ninguém esperava que seria tão bem recebido pela crítica e que todo mundo esqueceria de Esquadrão Suicida com o Coringa do Jared Leto. Mas é que, por que será que eles chamaram Joaquin Phoenix pra fazer o Joker no lugar do Jared Leto? Bom, o que eu sei até agora é que nem a Warner Bros e nem o diretor Todd Phillips estavam muito contentes com o comportamento de Jared Leto. Em primeiro lugar, de acordo com os envolvidos, tanto o filme Esquadrão Suicida quanto o personagem do Coringa não foram feitos para Jared Leto. E durante o filme, o ator tava tentando, a todo custo, achar um jeito pra se encaixar melhor no personagem e o tiro saiu pela culatra. Mas que comportamento é esse? Então, só teve coisas sem noção, como por exemplo, enviar um rato vivo pra Margot Robbie, a Arlequina. Presenteou Will Smith com balas de revólver de verdade e ainda colocou um porco morto no set. Diz ele que foi uma maneira de criar algo mais dinâmico no estúdio e de entrar mais no personagem. Ninguém me perguntou, mas então, envolver bicho no meio pra que hein, Jared Leto? Não era você o vegano? E segundo, tudo isso fez com que ele fosse descartado do novo filme do Coringa. É, karma, fala! E como o diretor David Ayer não estava muito satisfeito com Jared Leto, acabou cortando muitas partes em que o Coringa aparece no filme Esquadrão Suicida, fazendo com que o personagem ficasse mais como uma participação especial. E quando Jared descobriu que não seria escalado para o novo filme do Joker, pelo qual ele estava aguardando ansiosamente para mostrar tudo o que não deu pra mostrar no outro, Jared Leto ficou completamente fora de si. Furioso com a Warner Bros, por ter mudado o rumo do filme e nem sequer comentar com ele sobre o papel. E o que ele fez? Segundo o repórter de Hollywood, quando Leto ficou sabendo do projeto do filme só sobre o Joker, sem ele, foi reclamar com seu agente e pediu ao manager da carreira musical dele, o Irving Azov, que entrasse em contato com o líder da Warner para cancelar o projeto. Mas Jared não foi o único preocupado com o filme, porque até os executivos da Warner Bros não estavam muito certos desse tom mais sombrio e violento proposto pelo diretor Todd Phillips, mesmo depois da aprovação do orçamento de 55 milhões de dólares. Trocando em miúdos, o povo tava com um toba na mão. Justiça seja feita, esse orçamento foi bem pequeno se comparado a outros filmes do mesmo gênero. Por exemplo, o esquadrão suicida recebeu 175 milhões de dólares pra ser feito, 120 milhões a mais que o Joker e deu no que deu. Dizem até que esse baixo orçamento foi proposital, pra fazer com que o diretor ficasse frustrado e abandonasse o projeto antes mesmo de começar. Mas o cara foi lá e mostrou que talento é talento. E até com ahem, poucos recursos, ele foi capaz de fazer o filme do ano. Tá vendo né? Esse comportamento nada engraçadinho de Jared Leto saiu pela culatra e agora não vai fazer mais parte dos novos filmes da DC, como Aves de Rapina, previsto para 2020, que tem Harley Quinn como protagonista, além da continuação de O Esquadrão Suicida de James Gunn, que será lançado em 2021. Como diria a mãe da Xuliana, a Malice que vem para o bem. Que se imagina o Jared Leto sendo comparado com o Joaquim Phoenix depois? Não somente temos que reconhecer que Phoenix levou o nível do personagem pra outro patamar, nem melhor nem pior, mas bem diferente do Coringa de Jack Nicholson em 1989 e de Heath Ledger de 2008. É aquela coisa né meninas? Às vezes a gente tem que aceitar que alguns papéis não foram feitos pra gente, porque talento o Jared Leto até tem, já que ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante em 2014 no filme Clube de Compras de Dallas de 2013. Por mais cabeluda que essa história seja, eu duvido que tudo seja mesmo verdade! E você hein? Será mesmo que a Warner Bros preferiu o Joaquim Phoenix do que o Jared Leto? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre isso! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!